Bom, vocês vão ficar sabendo o que que esse unboxing é. Na verdade, contar já, porque ele vai estar no título. Até a hora que eu postar esse vídeo vai estar no título. Mas ele é, teoricamente, um dummy light para o canal. Pra vocês, pra eu conseguir gravar melhor tudo aqui no canal. Certo? Vem sem caixa, hein? Como assim? Eu tô com uma impressão que esse kit não veio completo, né? Mas ok. Uma leve impressão. Vou instalar ele e vou testar. Na próxima cena vocês vão ver e vocês vão me dar um parecer. Valeu! E aí, gente? O que vocês acharam aí? O ring light tá usado, tá ativado, tá até melhor. Tá posicionado. Mais legal aqui. Vocês conseguem ver a tela. Não tá muito baixo, não tá muito alto. Vocês conseguem me ver aqui. Assim, se eu vou muito longe, aí beleza. Vocês não conseguem acompanhar. Se eu for assim. Mas assim, até aqui não tá ruim, não. Ó, vamos fazer ele, pegar ele desligado aqui, ó, de longe. Não, faz a diferença. Faz uma diferença. Ligado. Agora, de perto, isso que eu tô usando é a configuração mais forte. Mas de perto, realmente dá um grau bacana. Então, vou usar isso aí daqui pra frente pra gravar meus vídeos. Espero que vocês gostaram. E tamo junto. Até o próximo. E aí